Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês Estamos aqui mais uma vez neste emocional 15 para meia noite, deve entrar no ar 1h30, 2h Porque a internet está horrível E eu peguei um plano muito, mas muito melhor e mais caro Para ser um serviço mais ameno e me parece que não adiantou Quero falar hoje sobre sair da posição O cuidado que devemos ter para não sair da nossa posição Eu ministrei na igreja Sede Matriz Sobre o Salmo 91 Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita Mas tu não serás atingido Estar no centro da vontade de Deus é o certo Esse é o posicionamento do cristão É andar de acordo com os designios da Bíblia e desejos do Senhor É procurar conhecer o coração de Deus Mas como? As minhas ovelhas conhecem a minha voz A busca trará novas experiências A busca trará um novo caminho A busca trará um novo momento Buscar a Deus é o que nós precisamos Uma mudança na nossa vida E aí eu brinquei, claro, uma brincadeira séria Falando que mil cai ao nosso lado Que é a esquerda E 10 mil é a nossa direita E nós não seremos atingidos Agora, se eu der um passo para a esquerda Eu vou cair com os mil Porque eu saí do centro Se eu der um passo para a direita Eu vou cair com os 10 mil Porque eu saí do centro Então o certo é andar no centro da vontade de Deus Não no centro da vontade do coração Não no centro da felicidade humana Não no centro dos designios humanos Mas no centro do desejo e vontade de Deus Essa é a forma como nós não sofreremos grandes acidentes na obra Passaremos problemas, dores Ao contrário da doutrina da vitória plena Teremos a vitória plena Mas Creio que perderemos algumas batalhas Mas não a guerra Porque a vitória já é nossa Em Cristo Jesus Tome cuidado Para não fazer as coisas de acordo com o teu coração Tome cuidado Para não andar segundo os teus sentimentos Tome cuidado Para não ser aquilo que o teu coração quer ser Ou aquilo que o diabo te induz a ser Mas que você possa andar De acordo com o desejo de Deus E aí pode ter certeza Você não será confundido com os mil que perecem para a esquerda Nem com os 10 mil à tua direita Tu na verdade Não serás atingido Eu sei Que quando a gente vê pessoas caindo em nosso redor Dá uma tremedeira Dá um medo Dá uma preocupação Nós vemos irmãos nossos que amamos ficando pelo caminho Nós não queremos isso Pastores ficando pelo caminho Nós não queremos isso Mas acontece O que eu tenho que fazer É estender a mão O que eu tenho que fazer É orar por eles O que eu tenho que fazer É dar uma palavra Para eles E chegar até eles E tentar trazê-los O que eu não posso fazer É morrer com eles É muito melhor jogar uma corda E tentar tirar alguém do afogamento Do que tentar mergulhar No mesmo lugar onde a pessoa está Então tome cuidado Mil carão ao teu lado 10 mil à tua direita Tu não serás atingido Desde que Ande no centro da vontade de Deus Pai Entregamos essas vidas lindas De nossos irmãos queridos em tuas mãos Acreditando na bênção e na vitória Abençoa poderosamente teus filhos Guarda de todo o mal Guarda de nosso coração Que nós possamos nos manter firmes E constantes Sempre abundantes em ti E nos senta a tua vontade Fica conosco Dá-nos uma noite de manhã De bênção e de graça Em nome de Jesus Deus te abençoe meu amigo Em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe meu amigo